Música Música Porque vós me salvareis, oh Deus fiel Vosso amor me faz saudade e alegria Pois olhaste para as minhas aflições Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressor Mostrai-se-lhe da vossa força o vosso servo E salvai-me pela vossa compaixão Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Amém